Alemão sai na frente mais uma vez! Expo Sama, 478 anos de São Mateus. Primeira-feira do agronegócio no norte do Espírito Santo. E nossa equipe e família da Cachaça do Alemão, Vinho do Alemão e Artesanal do Alemão tem presença confirmada e você também é claro que é nosso convidado especial. Serão 5 maravilhosos dias com muitas degustações de todas as nossas bebidas, sorteios, drinks para quem visitar o nosso estande. E todas as nossas bebidas também estarão disponíveis para você já aproveitar e adquirir na hora. E para ficar ainda melhor, nosso parceiro comercial de sucesso, Eri Drinks, estará conosco todos os dias elaborando os mais diferenciados e gostosos drinks. Como cortesia, vem a você, sua família e seus amigos. Será um prazer recebê-los sempre da nossa melhor forma. Será com certeza uma festa incrível, única e memorável. Juntos outra vez! Vem aí! A maior festa de São Mateus e região! Expo Sama, de 21 a 25 de setembro, com... Evaldo Marques, Hungria, Fonde do Forró, Gustavo Moura e Rafael, Casaca, Joelma, Léo Magalhães, Zé Felipe, Aironi, Rodeio Show, Bandas Regionais e Locais, Apresentações Culturais, Feira de Agronegócio e muito mais! Realização, Prefeitura Municipal de São Mateus.